Hoje nós vamos falar sobre empréstimo consignado com o doutor Geraldo, advogado especialista na área. Seja bem-vindo, meu amigo, nosso parceiro aqui no programa. Ok. Eu cumprimento aí os telespectadores do programa Olho a Olho com Cida Campos. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco aí sobre o empréstimo consignado e as coisas que envolvem esse tema, né? Doutor Geraldo, são tantos problemas, tantas reclamações sobre empréstimo consignado. O que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, referente ao empréstimo consignado. Sim, o empréstimo consignado, Olho, tem envolvido uma série de questões hoje. A mídia nacional tem abordado esse tema diante de alguns acontecimentos que envolvem o golpe do empréstimo consignado. O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo bancário e que vem exatamente para ajudar ao beneficiário do INSS, ao trabalhador com CLT que está no ambiente formal com carteira assinada, possibilita aos militares da força pública a também conseguir facilitar o acesso ao empréstimo bancário. E é uma forma fácil e de juro barato e que permite às pessoas a terem acesso a um crédito bancário. Porém, algumas pessoas têm se aproveitado desta oportunidade e tirando proveito, causando vítimas, apresentando golpe, criando cenários para criar o golpe, para aplicar um golpe, trazendo prejuízo a esses aposentados e pensionistas. Doutor Geraldo, quando e quem pode pegar empréstimo consignado e quando não é golpe? Sim, quem pode pegar empréstimo consignado é todo aquele aposentado, pensionista, funcionário público da ativa e também o inativo. E ele tem um limite de margem consignável para ter o acesso a esse empréstimo. Esse limite é estabelecido pela legislação em até 35% do salário líquido do aposentado. 30% é destinado ao empréstimo consignado e 5% acrescentando a esses 30% relativo ao cartão de crédito consignado. O que quer dizer isso? Na realidade, as pessoas que ganham, por exemplo, até 2 mil reais, eles podem ter um empréstimo de até 600 reais. Ou seja, 30%, comprometeu o seu salário líquido em até 30%, daria 600 reais. E mais 5% desses 2 mil, que dá 100 reais. Então, o que ele tem no total de margem consignável, que permite a ele a possibilidade de fazer o empréstimo, para quem ganha 2 mil, seria em torno de 700 reais. Então, isso, quem extrapola essa margem consignável, está impedido de pegar esse empréstimo. Também está impedido de pegar esse empréstimo, não pode pegar esse empréstimo, as pessoas que estão no mercado informal, aquele que não tem carteira assinada. Isso porque o empréstimo consignável, ele tem como garantia o pagamento das parcelas, é através do desconto na folha de pagamento ou no próprio benefício previdenciário. E aquele que está impedido é esse que não se encaixa nesse formato, nessa possibilidade, dentro da margem consignável e aqueles que estão na informalidade. Porque o banco deixa de ter a garantia do recebimento e se torna inadimplente. Doutor Geraldo, o aposentado, que não solicitou, não pediu empréstimo, mas veio cobrando no seu pagamento no final do mês, o que ele pode fazer, como recorrer? Pois então, Cida, muitos dessas pessoas, é aquelas que caem no golpe do empréstimo consignável. Ela, muitas vezes, ela recebe um telefonema de alguém se passando pelo INSS, sendo funcionário do INSS, e diz que vai chegar na conta dela, vai ser disponibilizado uma quantia de dinheiro. A pessoa achando que aquilo é um recurso do INSS, fica feliz, radiante. No entanto, o que acontece? Ela se depara, alguns meses depois, com descontos no seu benefício previdenciário. E esse desconto vai se somando mês a mês. Quando a pessoa descobre, ela está envolvida num empréstimo, e aquele dinheiro que foi depositado na conta dela, não é nada do INSS. É uma instituição que foi lá, propositalmente, de forma unilateral, sem autorização dessa pessoa, e depositou um dinheiro. E mascarou isso como empréstimo. Cria um cenário unilateral, cria documentação, falsifica, muitas vezes, documentos, e cria todo um cenário de como se fosse um empréstimo consignado. E passa a descontar aquilo na folha mensal. A pessoa, quando se apercebe disso, já passou vários meses, e aí fica sofrendo. Sofre as dores porque são empréstimos longos, deteriora o seu caixa mensal, o seu fluxo de dinheiro, de salário, de benefício que recebe, fica reduzido. E isso cria um transtorno interno muito grande com as pessoas. Traz dores que as pessoas, às vezes, não tem por onde começar a resolver. Doutor Geraldo, e quando a pessoa, às vezes, pega o empréstimo, mas por telefone, e assina aquela assinatura ali por telefone, por WhatsApp, é válido juridicamente isso? Olha bem, Cida, é possível, sim, fazer negociação bancária por via digital. Todo o aparato digital está sendo formatado hoje nas redes sociais, de forma a atender e dar legalidade a isso. Porém, tem pessoas se aproveitando disso e criando um cenário de assinatura que não é real. Então, diz-se que a pessoa pactuou um compromisso, pactuou um contrato, notadamente desses empréstimos consignados, e na realidade, tudo é forjado. Cria-se um documento falso, cria-se uma história falsa, até uma interlocução falsa está sendo criada como dossiê de um contrato. E isso acaba gerando um cenário de empréstimo que não existe. E as pessoas que são vítimas disso têm que denunciar. Têm que procurar a polícia, fazer o seu registro, um boletim de ocorrência, narrando toda a história, narrando toda a situação que está envolvendo, a enganação, às vezes, de um telefonema, de alguém que se passa para o funcionário do INSS, ela tem que registrar. Enfim, tem que procurar a instituição bancária, quando ela se percebe que caiu num golpe, ela tem que procurar a própria instituição bancária, tentar anular aquele contrato, tentar resolver administrativamente. Não tendo sucesso, ela pode ainda procurar o PROCON, porque a relação bancária-cliente é uma relação consumerista, e o órgão que representa o direito do consumo é o PROCON, então ela também deve procurar o PROCON, fazer o seu relato e buscar a via administrativa, tentar resolver essas situações que envolvem, esse drama todo que cria, porque isso afeta a todos, a pessoa em si e afeta os demais membros da família, porque dentro de casa isso se alastra como dor, como sofrimento. E as pessoas ficam distantes, sem alcance nas mãos de uma solução, pela via administrativa. Isso é muito sério, isso é muito grave, gente. Doutor Geraldo, e o falso golpe do consignado, ou falsa portabilidade? Como é que funciona isso? Olha bem, o empréstimo consignado, ele é uma modalidade legal de empréstimo bancário. A portabilidade também é um procedimento normal de negociação bancária. O que é essa portabilidade? Só fazendo um comparativo, se você tem, por exemplo, um aparelho celular vinculado a uma operadora, e você tem aquele número vinculado àquela operadora e quer mudar para uma outra operadora de telefonia, isso chama-se portabilidade, isso é possível. Ou seja, você sai de um número de uma operadora e vai para outra. E foi porque a outra operadora te ofereceu um plano mensal melhor, com mais condições de pagamento, mais recursos, mais... Enfim, aquela condição melhor te atraiu e você saiu de uma operadora e foi para outra, mas você manteve o mesmo número. No caso do empréstimo, é a mesma coisa. Você adquire um empréstimo consignado de forma regular, você pode levar para um outro banco que te ofereça uma melhor condição desse empréstimo. Ou seja, ele vai te oferecer uma taxa de juros melhor, menor, vai te oferecer, às vezes, um prazo maior. E aí, o que esse novo banco faz? Ele paga a sua dívida do branco originário, do primeiro banco, e você passa a dever agora a esse segundo banco. Isso chama-se portabilidade. Você leva a sua dívida de um banco para o outro. O outro assume o pagamento do primeiro banco, você agora vai pagar esse novo banco num prazo maior, numa taxa de juros menor. Então, isso é uma vantagem. Isso é possível. O que acontece é que pessoas inescrupulosas aparecem fazendo a falsa portabilidade. Te procura te oferecendo taxa menor, te procura oferecendo melhores condições de pagamento, de prazo. Você aceita. Ela pega o seu dinheiro e não paga ao banco originário. E aí, você fica devendo ao primeiro empréstimo e perdeu o dinheiro para essa segunda instituição financeira que te prometeu uma portabilidade. Então, isso é o que tem acontecido hoje, Cida. É o que tem acontecido hoje com os aposentados, pensionistas, e a todos que pegam e que buscam o empréstimo consignado como solução momentânea de uma situação financeira sua. Doutor Geraldo, quais são as provas que a pessoa que passou por um golpe, infelizmente, ó gente, são muitas pessoas que estão passando por isso. Quais são as provas que essas pessoas precisam ter? Olha, Cida, as provas têm que ser constituídas. Quando alguém está numa situação de fragilidade, nessa condição do empréstimo consignado, sofrendo um golpe, como eu disse, ele tem que procurar a polícia fazer um boletim de ocorrência. Tem que procurar a própria instituição financeira, buscar resolver a situação administrativamente. Nada disso sendo resolvido vai buscar o PROCON. Não tendo sucesso nessa via administrativa, ela vai ter que buscar a via judicial, procurar uma advogada e buscar a via judicial para que o juiz, ele, numa ação de obrigação de fazer, torne nulo aquele contrato. Para que o juiz, percebendo que aquele contrato é nulo e que trouxe transtorno às pessoas, possa condenar o causador a um pagamento de dano moral. Agora, para isso, é preciso constituir alguma prova. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se ela está fazendo uma interlocução com a agente bancária, com a agente financeiro, ela tem que fazer o quê? Tirar um print das telas de WhatsApp, se a conversa foi pela via de WhatsApp. Se foi por e-mail, fazer um print desse e-mail, a troca de conversa. Se eu for uma conversa por telefone, tentar fazer uma gravação da conversa telefônica, para poder estar formando um conjunto, criando um conjunto probatório, para poder mostrar ao juiz, convencer ao juiz, de que você caiu numa armação, numa armadilha, provocada por terceira pessoa, inescrupulosa. Então, o conjunto probatório, a pessoa vai formando com o tempo. É a cópia dos prints das telas, as conversas, registrando a cópia do boletim de ocorrência. E quando faz o boletim da polícia, a sua informação tem fé pública. Quando você registra na polícia uma informação, você está indo levar, você está mostrando que você é a parte fragilizada, fragilizada, e que sofreu, de alguma forma, uma ação inescrupulosa de alguém. Então, você vai levar na polícia informação verdadeira. Aquilo ali serve como prova para convencer o juiz. Você registra no PROCON da sua reclamação, PROCON tem fé pública. As informações levadas no PROCON são tratadas. Então, aquele relatório que você faz no PROCON, é trazido também para o juiz. Então, o juiz, com aquele monte de informações, com aquele conjunto probatório, ele vai dar a sentença. E os tribunais têm sentenciado a favor quando a prova chega de uma forma convincente para ele. Doutor Geraldo, para a gente encerrar, qual o conselho, como um advogado especialista na área, experiente, qual o conselho que o senhor deixa para essas pessoas e para as outras pessoas não caírem no golpe? O importante é as pessoas estarem atentas. Que hoje, toda tramitação, muitas negociações estão sendo feitas pela via digital. Tramitação de documentos, as conversações, as negociações, muito tem acontecido pela via digital e hoje é o caminho, a continuidade é essa. As pessoas têm que se precaver. Está falando com um estranho? Tem que se precaver de não dar informações desnecessárias, além do necessário para aquela pessoa. Às vezes as pessoas saem conversando, falando muito, confiam no interlocutor e acabam passando até senhas do seu banco, acabam passando informações pessoais, número de conta bancária, número de documentos. Então as pessoas têm que ter uma cautela na hora de prestar informações para terceiros estranhos. As pessoas têm que ter a preocupação de não estar se expondo muito nas redes sociais de coisas próprias suas, porque quem está interessado em aplicar o golpe vai te pegar no momento de fragilidade. No seu momento de fraqueza, ele te pega. Então as pessoas têm que ter muita cautela, muita atenção com as redes sociais, o que vai escrever, o que vai falar, o que vai mostrar, principalmente os dados pessoais relativo à sua vida financeira. É, essas informações são muito importantes. E nunca entregue o seu cartão de crédito. O banco não manda buscar cartão de crédito em casa não, né, Dr. Geraldo? É, esse é outro tipo de golpe muito comum. A gente tem visto as pessoas são atraídas às vezes por uma crença, recebem um telefonema de uma compra que fez, e vão lá, vão fazer uma troca do cartão de crédito, vão pegar o cartão de crédito para trocar, para dar baixa, na realidade está levando um novo calote, se espanta depois com compra sendo efetuada no seu cartão de crédito, né, sem que você tivesse feito qualquer compra, né. Esse, as modalidades, o kit fraude hoje, é cada vez maior, né, hoje as pessoas inescrupulosas, elas estão criando o cenário, criando oportunidade, ficam inventando situações, né, para estar cada dia criando um golpe novo. Então é preciso estar atento realmente a essas situações e, como eu falei, não, 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 não expor, né, a coisas pessoais, suas, é, informações de senha de banco, as suas informações de documentos, né, preservar e não acreditar naquilo que a pessoa está dizendo, né, e fazer uma investigação prévia, né, para ter certeza de que está tratando com pessoas e com instituições idôneas. O programa Olho a Olho com o Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com o Cida Campos